Apresentaremos nesta noite os vencedores de mais uma edição do prêmio, uma tarefa árdua a dos jurados encarregados de escolher os vitoriosos, dada a excelência dos mais de 300 trabalhos de escrita. Gostaria de primeiramente saudar em nome da Assembleia Legislativa pela organização, pela criação desse importante prêmio que homenageia não somente a juíza Patrícia Ascioli, mas também o comprometimento com a luta em defesa e a promoção dos direitos humanos. Mostrando que a magistratura, que o Poder Judiciário está de braços dados com a sociedade e se importa com as principais causas que afligem a nossa sociedade. Relembrar na realização desse prêmio, relembrar a história da magistrada Patrícia Ascioli, é relembrar o que nós temos dentro de cada um de nós. E acima de tudo, para poder dizer que hoje, para mim, a minha ex-aluna, Patrícia Ascioli, o nome dela é Saudade. Parabéns à Maerge, que não seja apenas a nona, que prossiga esse prêmio. É muito importante valorizar a luta por direitos humanos na sociedade civil, nas instituições e na academia. Patrícia Ascioli simboliza o bem, a dignidade humana, a cidadania, o Estado democrático de querer. Nos prêmios todos que nós vamos ver aqui ser entregues, nós vamos ver a vida de Patrícia presente. Vida longa ao prêmio Patrícia Ascioli e a luta por justiça social. A gente vai começar, então, agora a entrega dos prêmios. Os três primeiros vencedores da categoria Trabalhos Acadêmicos. Líbia de Paula Ferreira da Silva. A gente está muito feliz por ter conseguido o primeiro lugar, mas principalmente pela possibilidade que a gente conseguiu dar o tema. Boa noite a todos. Vamos aos premiados da noite na categoria Práticas Humanistas. Então, em primeiro lugar, recebendo o prêmio de 15 mil reais, nós teremos o Rodrigo Vitorino de Souza Alves. Muito obrigado. É uma grande honra para nós recebermos esse prêmio. A gente tem agora mais uma categoria. Reportagens Jornalísticas. Recebendo um prêmio de 15 mil reais, é o jornalista Rubens Bertha Stein. É difícil falar nesse momento. Se é uma honra ganhar um prêmio, ganhar um prêmio com o nome da doutora Patrícia, então nem se fala. E dedicar, de alguma forma, também esse prêmio a todos os profissionais de saúde que, enfim, deram as suas vidas durante a pandemia. A gente vai anunciar nesse momento os premiados da categoria Trabalhos dos Magistrados. Eu tenho a honra de dizer que o primeiro lugar é o colega Demetrio Saker Neto, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Ceará. Estou muito satisfeito. O Estado do Ceará agradece pela premiação. Agora, nesse momento, vai fazer o uso da palavra, mais uma vez, o excelentíssimo senhor doutor Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, presidente da AMAERJ. E ele vai fazer o anúncio mais importante da noite, da vencedora da categoria O Concur. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar a vencedora do troféu O Concur 2020, a doutora Jaqueline Góes de Jesus. A cientista é uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos do Covid-19 na América Latina. Esse é um prêmio que destaca também um trabalho que vem sendo desenvolvido na ciência brasileira por muito tempo, que foi permanecendo visibilizado até os tempos recentes. Então, essa homenagem é, sem dúvidas, um reconhecimento inestimável a essa categoria. É um reconhecimento também a mim, como mulher negra. A gente sabe das dificuldades no Brasil, principalmente para nós, pessoas de cor. E por eu ter alcançado esse avançado nível educacional, sem dúvidas, através do incentivo dos meus pais. Então, agradeço também a eles. E mais do que isso, eu parabenizo também a AMAERJ pela organização dessa premiação de tamanha importância para a sociedade. E por essa cerimônia muito bonita que nós vemos aqui nessa noite. Parabéns a todos os outros premiados. A gente se vê ano que vem em especial, décimo ano do Prêmio Patrícia Sione. Boa noite, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.